Tipo assim, sabe? Fiz tartar se quiser Nananá Falo? Oi Tartamore Ah, desculpa, more Pronto É interessante, hein? Oxê! Não entendi Tutorial básico? Curioso Hã? Curioso Oxê! Quem botou nisso? Você que sumiu aí da partida Bugou, velho Entrou em tutorial básico, velho Bugou Quem fez a partida foi Foi o Elton E eu só que tava partida normal Peraí, peraí, aguenta aí O meu entrou em Tá até... Tá como se você tivesse caído da sala Peraí, que eu vou entrar de novo Coisa aí, me chama aí Sai aí, alguém me chama aí Tá não Oxê, que negócio maluco, velho Não entendi nada Nada agora Aqui, ó Pra vocês aí Alguém caiu Alguém caiu, Paulinho Provavelmente Caiu nada Paulinho, tá ouvindo? Então foi Wellington 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 Wellington, tá ouvindo? Balã Aqui, tá aí Ah, Paulinho Tá ouvindo, Paulinho Caiu mesmo Caiu por quê? Aqui tá normal Rapaz Rapaz, se o PC é bugado o balão Eita Pau Que daí É, Paulinho Só ainda dá chamada, pô Ah, caramba Dá chamada Ah, foi Ele deve ter... Porque ele tava pelo web, pô Deve estar agora, ó Entrando pela... Perigueidinha aí Ai Tão me ouvindo? Olha aí Alto e... ...definidamente Tão... Oi, eu não posso falar alto não Às vezes eu vou ficar mais calado que falando Porque a menina tá dormindo aqui do lado É isso aí, você apanha da mulher A gente sabe dessa sua história aí Fique tranquilo, pô A gente ajuda ela Se por acaso ela for lhe bater aí A gente... Dá um pulinho aí, pô Pra... Ajudar a apanhar Ajudar Vamo... Vamo... Fazer então aqui um código Igual se ela for te bater, Paulinho Aí você grita assim Olha o disco voador Aí o que a gente já sabe É mesmo, Paulão Se você precisar de ajuda Você fala Pô Demacia Pô Demacia Gabzi, né Ontem eu fiz uma transmissão ao vivo Que só tinha uma pessoa assistindo, velho Poxa, pelo menos tinha um alguém Mas foi minha irmã me escaldando Dizendo que só tinha ela assistindo Olha aí nossa transmissão ao vivo aí, ó Ontem a transmissão de bala bateu sete, pai Bateu sete pessoas E essa agora vai bater quantas? Já tem duas, hein? Tamo ao vivo, velho? Tamo pelo youtuber Manda aí o link e... Beijo, pai! Já mandei aí no chat do LoL Não... Manda o link dessa agora Pra me compartilhar Já tá no site do LoL aí Eu botei no... 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 No site do LoL Ah... Esse aqui É o nosso agora, né? É... Copiar... Facebook... É... Record de pulgo, hein? Eu estou com recorde de público nesse momento Duas pessoas Duas pessoas Tem oito? Duas Que criaturas deselegantes Não negue a mim Então, vamo pra lá, meu amigo Tô boa com o... Pixiebuns Vou dizer uma coisa, vamo... Meu dedo tá coçando, pai de sorraça Não tem a decisão mais labafúrdia Eu confio, velho Cadê? Tô precisando sair de mim Eu confio, velho Não há cura para os todos Vocês estão ligados que eu vou de... 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 Menino cego Esse menino cegueta Tá comando dele Eita Filha vontade Velho, é... Eu tava jogando contra o... Yorick, né? Só apanhando, velho Apanhando do Yorick Porque é o estragado que quando eu jogo de Garen, o senhor, eu faço... Ah, minha vm Eita Ah, minha vm Foi mal, velho Eu nem prestei a lição Eu nem prestei a lição Falo mal no privado aqui, meu pai Não confio na vm diversão Não confio na vm diversão Não confio na vm diversão Falou aqui no privado aqui, rapaz Não confio nessa vm diversão não Ah Achei que iria chegar no foco, né velho Sacana Ainda bem que... Tá na stream aí, ele vai ver se é verdade ou é mentira Tranquilo, vamo lá Tranquilo, vamo lá Segura aí E aí, velho Gnai e Soraka, será se bate? Eu sabia que eu ficaria deia assim Só ligado que tudo é Wawiki, né velho Wawiki Aqui é um bom jungle pra catedrales sim, velho Gragas Gragas Gragas, Sejuani, Xinzal Sejuani, Xinzal Da Insec, você dava uma ligada nele Ah, é porque... É, bom de trocação aí Kha'Zix, Xinzal Xinzal é bom O Kha'Zix O Kha'Zix O Kha'Zix O Kha'Zix O Gragas, velho O Kha'Zix Será se rola? Não sei Joani Que time maluco é esse desses caras, velho? Ah, eu tô com uma cacete Tipo quem assim mais, velho? Master Eye E aí, Fabrício Tem mais uma galera aqui assistindo esse stream aí, né? Master Eye? Rola? Ah não, Master não Porque vai ser muito solterado Tá, outra dica É você que vai pagar Eu tô dentro É porque o Master aqui Todo mundo vai parar ele Ô, 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 Fabrício Oi Manda um... Um abraço aí pra... Pra Paulo Ramon aí Tá assistindo? Ele disse aqui, ó Pelo Facebook Nem chama pra jogar Tá um descarado desse Nem tava bom, ó Vai... Como é, Belé? Você fala aí pra... Pra Paulo E aí? E aí? E aí? E aí? Delícia Cadê você, Paulo? É massa jogar com o Paulo, velho Eu me divirto pra caramba, velho Tá risada pra caralho, velho Cê é doido, velho E ganha também, velho E ele pistolando, velho E ele pistolando, velho Pra caramba, velho Esse filho do satanás E esse filho da morte E esse filho da morte Ai, caralho Ele tava off, velho E aí? Quem é o Randon? Azi Será que tem o nome do Main no... Já sabe, né? Temos com duas pessoas Temos com duas pessoas Pá, o link caiu sim, ó, claro Claro Essa partida tem que ser rápida Tem que sair Pra onde, pai? Pra onde, pai? Pra onde, pai? Fazer um churrasco Esqueci que o Brodin vai fazer um churrasco aqui Vai me chamar agora Pai No churrasco você não treina farm não, pai Completamente esqueci, velho Vem Vai revolta robô Varo e... E... Revolta, velho Pra mim é o melhor jungle brasileiro Tá bem 30 segundos para a liberação das tropas Guarda aí, Paulinho Pra mim, na moral Se você é meu amiguinho Mapa vai ficar massa, velho Mapa do lançamento Eita, eita Tô contigo Tô contigo Tô contigo Ai... Valeu galerinha Thank you Demorou, somos nós É nós Pergurinhas Tô contigo 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 Segundo informações, tô indo no bot, hein? Oi Só acho que vai dar boa, hein? Pra cima, galera Ah, véi Ah, que isso, véi Aqui Desgrama aqui, ó É, véi Praga desse bicho aí, ó Só o boneco pra ser suporte essa coisa aí Tchau Um aliado foi eliminado Vou focar essa porra então, ué Pai ele E aí E aí Pende aí, Paulinho Ah, véi O Iná já viu Um aliado foi eliminado Aqui, Paulinho Pega Pega Nice 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 Ótimo Pau É, você aí Nós já vai direto nele É, cê viu? Deu bonzão, véi Ó Sabia, ele não acertou ainda, velho Tô acertando, velho Pra lembrar, eu sou suporte Tô acertando, velho Tô acertando, velho Pouco ridícula Pouco ridícula Não sabe farmar Pouco ridícula Tá um tipo de Eu tenho que guardar aqui 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 Pega todo o seu Todo o seu Bota outra Bota outra Agora se ele se vim ele apanha Félix sabe Ele é doido? Já estou de ult Eu levo 5 ainda Eita eco Tragam né velho O que foi? Rapaz velho Caramba velho Que cara burro Que cara burro Que cara burro A porra do corvo Que o viadinho joga Caramba velho Que cara mid ruim Que cara me viu velho Que cara me viu velho E ai E ai? Que cara Que cara que tá puto O colinho caiu Será? Que cara Que cara extra Mas ilimito Que cara Que cara Que cara Nosso mid, meiazi Tá apanhando Meu do céu, velho Gosta que ele fez trocar esse nick, velho Vamo pra cima, hein? Espera, espera, é isso, agora pode ir Eita Eita Mata esses corno Mata esses corno Mata Nice, meu pivete Valeu, soraca Quase morro, velho Quase Tá adubado esse... Ah, mano, do céu, velho Sai daí, velho, sai daí, velho Sai daí 3 Ah, mano, equilibrou Vai me matar, ó Vai atacar aqui no T Velho, um segundo A porra do stun, velho Um segundo Nossa, sonho, filho da puta Tá muito forte Tá muito forte, velho 3-0 Graça Ah, que azir lerdo é esse, velho? Que azir lerdo é esse? Ele é muito doentão, velho Olha, vai pra cima, quer ver? Ah Isso azir é muito ruim Aqui, galera, ó Cadê vocês? Patata, velho Ah, os caras já sumiram Ah, ele morrendo, ó Ficou olhando Cuidado, viu, soraca? Tá sozinho aí Pegar o bot Pegar o bot Pegar o bot Simbora Eita Morreu Ah, botou um É stun, viu, pai Mata, mata, mata Eita Boa Eita 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 Não entendi nada agora aí, velho Não entendi, velho Não entendi eu clicando aqui pro canto Ai, velho Ele foi pra cima Foi mal, hein Bugou aqui Vai, vaza, porra Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho ult Eu tenho ult, eu tenho ult Tem uma ult Eita, velho, o Lee Sin 7,0 Errei tudo Ah, mano O Lee Sin 7,0, velho Olha isso, velho É muito dragão, velho Vem Deu pé, velho Tá bom Nossa, a gente tá forte também Tô com dó desse Desse aziz, cara Não tô não, velho Pra mim ele tem que ir Cara, ele tá apanhando demais Nossa, velho Eu já não sei nem o que que tá fazendo no jogo, mais É, conta emprestada, é impossível não, pô Tá batendo a T2 ali, velho 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 Vou agora Bala Oi Ah, ca, ca, caí Ah, aqui, aqui, aqui Brincadeira, pivete Tô indo lá agora O botki agora eu acho que nós se vira, né, Leona Ah, queza sussa Boa Boa Olha o aziz olhando Eu levo Oh, vamo pra cima, vamo pra cima Essa ult não, que eu sei que tá descendo um licinho aqui Nice Olha essa porra afidada, caralho Mano do saco que desculacho GG mid Só falo isso Minho, claro GZ mid Faz porra nenhuma Parece que nós mata o Echo ainda Deu sorte cada ult É, Raul te rala a vida toda Desgraçado É Tá ruim não Tá bom, nosso botki aqui nós já levou Agora nós temos que se forçar top É um dragon É pra guinar fazer É pra guinar fazer foa de Corre Paulinho, só corre Oh, 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 o bait da goiaba. Me arrependi, não vi o Lee Sin. Eita. Me salvou. Oh, ta... Caramba, velho. Tem que confiar. Não se confia num cara que fido, velho. WTF? 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 Now? Sua torre foi destruída? Let's get back, alright? Hum, hum, hum. Ai, mas que coisa, rapaz. Eu não sei. Mas parece que é fumo, hein? Hehehe. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Vai aonde, meu filho? Tô levando lá o T2 do top. Oh, Aguinal. Mas dá futuro não, dá futuro não. Dá futuro não. É futuro. Vou lá nele. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Boa. Boa. Ótimo. Desça, assiste, papai. Desça, assiste, papai. Ó o Azim morrendo. De novo. Ah... Para de novo, não. Não dá coisa de novidade, não. Nem com o main, com o main dele joga bem. Jogar assim. Sal. Não, se jogar assim como o meu, eu quito a partida, vi. Cê é louco. Cê perder a lane phase é uma coisa. Agora cê trolar a porra do jogo é outra coisa. Fazer o que aqui nesse bot, pelo amor de Deus, velho? Eita porra, há o cão aqui? Tô indo, não tô chegando, Bulek. Mas não era pra ter ido pra cima, mas tudo bem. Mata, 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 mata. Mano, nem eu deixando o cara sem vidro, o filho da puta matou, cara. Eita. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim. O que eu tô fazêêêêêêê? Pega ele, agora? Cadê ele? Eita! Cadê o cão? Valeu, me jogou pro outro lado. Mano, eu to errando a monta esse bagulho, velho. Corre, Gui Na. Corre, Caio Gui Na. vai vovó fora eita bagacê dei 21 e aí tá eita toma cuidado se não fica forte o velho ele já tá forte da 10 metros eita corre aqui corre aqui eita velho foi todo mundo pro outro lado e atrás do 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 bereguedo aí cara o outro morrendo ó morrer mesmo não sei porque vocês contam com o aziz velho sinceramente é conta não pô tenta bota o dedo na foto dele quando começar a tf o aziz doente tá futuro não é possível tá jogando sério o ambas a jato de joga como é que joga com cara desse eu vou fazer com o topo bom Boa tarde, Nuno Olá, pai Olá Olá É um bom prazer ver você Eles me chamam, meu amigo É bom ver você também Por que não tem no Oni Para me ajudar no bot Pega, pega Boa, sai fora Tá chegando um monstro Pega, pega Pega, pega Vim para o bot Para me ajudar aqui Eu vou xingar Eu vou xingar Mortos não ajudam, boy Eu imaginava Play Mortos não ajuda Soraca bolada Veio para me ajudar E acabou pegando O que os Flechou Só flecha, João Eu gosto de leão Por causa disso, tá ligado Ela starta sozinha Aí fica meia hora na TF E não perde vida Picha tancuda demais Tem que fazer esse drag, hein É, é uma boa ideia, hein Vem Partindo com 600 de Sai daí, Aziz Sai daí, Aziz Sai daí Eita Na moral, que leona absurda Nossa senhora Eita Eita, meu É, agora já fui, hein Para vocês que fica Uma laia de De coisas boas Socorre, Joana Socorre, Joana Mas esse nega é muito ruim, cara Tem que um cara ser tão ruim, senão Pior que tem, mesmo Mas eu falo também Que o cara tá trolando, tá Mas não é não Tem gente ruim mesmo Ele tá se esforçando aí, pô Pode ter certeza Não, não tá não, ele tá não Ele tá desanimado Que a gente trollou ele, pô Não trolo não, Atiz Pau, o Aziz O Aziz, é Tá com muita raiva ali, pô Amanhã Irei comprar uma GoPro Por 200 reais Acredite se quiser E o dono sabe? Caraca, tá falando de graça E o dono sabe, Balo No caso Pega, 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 pega Eita Caramba, velho Quase 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 Tá fogo Fica que eu vou ter que sair Menem, vai dar pra jogar com a Ramonzeira Não vai não, milério Não vai não Não vou o quê? Na porrinha aqui, rapaz No ADC Jesus Cristo Meu Deus 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 Tá assistindo, meu irmão Meu coração Ai meu coração Tô vendo aqui, rapaz Que surpresa na visão Ai meu coração Vou tankar, hein O Epo tá vivo, hein Esse Aziz É muito porco, velho Que que é esse cara, velho Vai, sai, vaza, 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 vaza Agora que eu vi que o Aziz tá lá no bot O Aziz tá no game ainda, é por isso que eu tinha quitado, velho Esse cara é muito ruim, mano Não tem lógica, não Não, o cara perdeu a lane phase e beleza, pô Agora vai ficar doente no jogo assim, meu pai que é retardado, velho Foi demais Que item eu faço, Wellington? Que item eu faço, velho Oxe, faz Já fez capa de fogo, velho Capa de fogo? Lógico, velho Dá dano em área Você tá pulando todo mundo, né? Cara, tadinho desse eco Parece que ele morre Posso ser simples e barra um, bicho Ó Todo mundo, né? E aí, já fui Aqui, 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 aqui O cara explode o bagulho, velho E aí, aqui, aqui É o cara que deram Minha, aqui, aqui É o cara que eu faço de novo Ah, mano! Cadê a Zonya? Sem pinta! Ei, ei, ei! Cadê a Zonya? Ele deve ter multado nós. Eu fiz alguma coisa no game. Deve estar todo parceiro ali. Deve ter dado um sorrisinho ali agora. Ah, agora eu quero que você ficasse aí. Ah, pronto. Fala agora. Aí, eu sou meio viados! Eu sou meio viados! Ai, Jesus! Não deixei o meu head. Ou foi mal? Aí é mole. Aí é mão pra bolo. Toma aí agora. Apaga caro agora aí, ó. Deixa eu morrer, Pivete. Deixa eu morrer, Wellington. Quem eu? Qual é, velho? Todo mundo. Roubou o head no meu ADC. Caraca, o Fabrício quase burfou agora, velho. Deu uma soluçada, bicho. Pegou, 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 pegou. Ah, ulti não pegou não, foi? Aí, eu vi, eu falei que ia só... Meu head tá aqui agora, ó. Viu? Peguei meu head de volta. Nossa, estranha, velho. A ulti bateu e o cara continua batendo. Ah, o cara tá farmando o meu... Valeu, Bileia. Ah, esse time de favorito tá massa, velho. A imagem tá boa, velho? Tá de boa, velho. Eu tenho 720p aqui, velho. Eita! Tem o quê? Tem 720p aqui e a resolução. É HD. Perdi o timing, perdi o timing! Opa! Ajuda-se pra mim. Opa, aud. Opa, opa! Opa, opa! Prova-se pra e-a-se pra-a-se pra-a-se pra. já quero o jogador só deixa pra mim deixa pra mim vamos levar vem vamos levar vamos levar oh dragão 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 bora dragão dragão bora dragão gente volta não ah eu to boa deixa ele perder a outra sai paulinho meu Deus é felicinho mano rapaz do céu que eu to sozinho aqui dragão dragão vem pro penta vem pro penta lixo vem pro penta lixo vem pro penta lixo sem penda se esvaiu se esvaiu entre os dedos vem pro penta lixo ai vó 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Cadê? Só falta Paulo. Paulo foi beber água. Cadê? Cadê? Cris nunca mais jogou. Tchau. Tchau. Cadê? Tchau. O que é que é? É o meu dedo? É assim. É como a mãe. É na rua. É muito calor. Espera. É isso aí. Aqui é a família. É isso aí. tem um cara vendendo uma caixa ativa standard e um completo de baixo daquele que tem no gando grego você viu não foi velho velho que viagem esse vídeo que Paulo postou aqui velho os caras não tem medo não se bicho aí poderia matar todo mundo aí velho que loucura manda ele ele entrar no curso cadê teu irmão com a marido jogou com ele pois é rapaz meu irmão deu uma enjota de ligue aí meu irmão deu uma enjota de ligue é engraçado um dia aí cheguei para o seu irmão eu falei não sei como foi se ele sabia que você era gay velho brincando assim na carro tá ligado com a galera e meu irmão mesmo não não vai não foi quer dizer que você não sabia é engraçado isso aí irmão velho meu irmão falou que ele não tem curso embaixo não vamos embora eu acho que essa foi o diaz em vai vai paulo que é o suporte a velho paulo oi pergunta aí seu amigo não quer ir de 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 uns de um gregão joga para mim para o suporte ele troca assim por ó o ravião Mas que trafaceio você é? Eu tô muito rápido Vem cá, quem é o cara que tá alterando esse Warick? Que ele não morre não, velho Vem cá, cadê o Rafael, velho, aquele filho da mãe, velho Rafael não gosta da gente, velho Rafael vai trabalhar hoje zero hora e tá dormindo Sai da casa dele e tem uma hora já, ele tá dormindo E o PC dele deu pau, aí ele tava esperando eu emprestar pra ele o notch Pra ele poder botar de novo o Windows 10 Deu pau no Windows A outra demorou, escolheu a DC Olha o Linho Amanhã eu vou lá Amanhã eu vou lá buscar a câmera com Com né? É Quando eu tiver dinheiro eu vou pegar uma também E aí, pô, se a gente, cada um tiver uma, leva três câmerazinhas dessa puxosa e botar em um local diferente e colher o áudio da mesa fica massa Aprenda com os seus erros Aprenda com os seus erros Eles têm medo de mim e com razão Ô, velho Aí, Cleito falando que não dá pra gravar ao vivo lá Sempre que a gente toca lá, sempre que a gente toca lá ao vivo é aquela Yamaha, tá ligado? O Z01V é a mesma mesa que Marlon grava o ICD no estúdio dele É a mesma mesa, tá ligado? Ah, que não dá pra gravar em uma pista só Assim, velho, é ao vivo É porque, velho Cleito, Cleito Ele é técnico de som Ele não é gravador de estúdio, tá ligado? Ele é técnico de som Os caras lá em Marlon usam a mesma mesa e a Yamaha Abre um programa chamado, não sei se você conhece, é Pro Tools Demais E grava tudinho pela ali O moleque na ilha parece uma menina, velho O moleque na ilha parece uma menina, não vai cagar o Gabriel, velho O moleque na ilha parece uma menina, velho